Poneca de Pano Poneca de Pano E ela se desmanchando Hoje quem olha pra ela não diz quem é Em vez de boneca de louça Hoje é boneca de pano De um sombrio cabará Poderia ser bonequinha de louça Tão moça, mas não é Um dia alguém a chamou de boneca E ela sendo mulher acreditou O tempo foi se passando E ela se desmanchando Hoje quem olha pra ela não diz quem é Em vez de boneca de louça Hoje é boneca de pão De um sombrio cabará Em vez de boneca de louça Obrigado.